Música Enfim o grande dia chegou, tamo junto pessoal Tá vendo esses canteirinhos aqui, são 10 canteiros São bem largos, não medi ainda o comprimento deles Mas são bem largos, mais do que o comum por aqui Que é 20, 22 metros Esse daqui deve ter uns 24, talvez 25 Depois a gente vai medir Mas enfim, o que eu quero falar pra vocês é que o grande dia chegou O dia do Marcos ter uma roça, exatamente Peguei esses 10 canteiros aqui pra tomar conta O Tieta veio aqui, o Tobata fez os canteiros pra mim E agora é hora de nós trabalhar Fazer uns testes na nossa roça Fazer teste de produtos que a gente vai aplicar aqui na planta Pra ver se é bom, se não é O tipo de irrigação, o que plantar na época Então eu acho que a gente vai ficar durante um bom tempo aqui Trabalhando e fazendo muitos testes pra vocês E também testando o mundo aqui que eu vou mandar pra tudo quanto é lugar Então hoje começa uma nova etapa aí Muito boa e produtiva Pra todos nós agricultores que vou fazer aqui ó O que se faz no campo Não é só falando não, é trabalhando Vou nivelar agora os canteiros que ele fez Preparar que hoje tem duas bandejas de mudas de couve high crop Que eu vou fazer o teste aqui Vamos começar com a couve high crop Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o agronoss Te convido a seguir nosso Instagram também Dá uma forcinha pra nós no Instagram Que vai ter postagem agora todo dia Da nossa roça Então vem comigo E pra começar Vou mostrar aqui ó Um enxadão em forma de pá Que eu uso aqui ó Pra ajeitar os canteiros Esse daqui não é meu É dos meninos que me emprestam aqui Mas eu consigo arrumar pra vocês Se alguém se interessar aí Por esse tipo Que enxada pá Ou enxadão pá que seja Nivelador de canteiro Eu posso arrumar por aqui E mandar pra vocês Então Se se interessou por um desse aqui Me chama aí Tá passando aqui o nosso contato Que a gente arruma pra vocês Que a gente arruma pra vocês Ajeitei umas cabeceiras E fiz Dois canteiros Olha a situação Rapaz Tô meio fora de forma Pra Mexer carroça Mas bora lá Rapaz Tu é homem é o que Manco Rapaz Rapaz Cheguei na metade Rapaz Bora Marco Rapaz Prontinho Trabalho finalizado Todo suado Mas tá bom Agora esperar as mudas chegar Deixa eu dar uma olhada aqui 10 horas Tinha o combinado de chegar às 9 né Já tá atrasado Enfim Comecei a trabalhar Era 9 horas mais ou menos 9, 9 e 10 Agora 10 e 7 Tá bom Uma horinha de trabalho Vamos dar uma olhada como ficou os canteiros A terra é meio compactada Ficou muito tempo parada Ficou muito tempo parada Mas vamos fazer o teste pra ver Aqui ó Rondei as varas tudinhas Choveu Correu Deixa o escanteiro mais seco E aí E aí E aí E aí E aí te convido a seguir nossas redes sociais estamos no Instagram, estamos no Facebook estamos no Twitter, estamos aqui agora numa roça nossa as mudas como demorou para chegar, não vou plantar hoje mas amanhã tem mais, chega com nós suado hein Marco, suado mas muito gratificante estamos juntos os quero quero aqui, dei umas minhocas para eles comerem e aí enchei o bucho e foram embora você mexe na terra aqui, os quero quero vem é uma briga eterna um com o outro faz parte da natureza, coisa de Deus valeu, um abraço Alexandre um abraço Jair, estamos juntos um abraço Luiz aí do Rio de Janeiro é nóis solzão hein bom trabalhar de manhã aqui não está tão quente E aí o quem é que é o próximo